emissoras. Assista agora mais um produto da VPN TV. Olá amigos da VPN TV, estamos hoje aqui no Portal de Santana, que ocorre o maior torneio só site daqui do Vale do Piancó. Começou o torneio a partir das nove horas e se prolongará até a noite. Terá o show do Toque Toque Show e você agora vai conferir todo o local deste torneio, o Balneário Portal de Santana. Confira as imagens. O Balneário Portal de Santana, localizado na cidade de Santana de Mangueira, de propriedade do empresário Antônio Diniz, é o local certo para a diversão. Com uma ampla área de lazer, o local proporciona banho de piscina e bica, tornando-se o melhor ambiente da região do Vale do Piancó. Neste último final de semana, o Balneário Portal de Santana foi palco do quarto torneio de futebol só site. O torneio reuniu diversas equipes de futebol de toda a região do Vale do Piancó e atraiu um grande público no balneário. A abertura aconteceu no sábado, com uma partida de futebol feminino. À noite, a banda pegada de luxo foi a atração da festa realizada no Balneário. No domingo, a bola rolou e a disputa se excedeu até à noite. Com o gramado perfeito, elogiado inclusive por todos os atletas, o campo de só site do Balneário Portal de Santana é visto como o melhor da região do Vale do Piancó. E foi o palco perfeito para as grandes disputas de futebol durante todo o dia deste domingo. O que está acontecendo hoje? Muita música nova. O que está acontecendo hoje? Muita música nova. A gente tem brava... A gente fala comigo Depois de um tempo A gente tem que separar Eu que apunho ela chora E sempre roupa dele Com a minha boca ou queira Com a minha vida A notícia inteira Não me dá pra eu vir Sem você Eu sempre quis Enquanto a bola rolava, o povo se divertia na piscina, bebia e dançava ao som de um paredão que tocou durante todo o domingo Música 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 Estamos aqui com o senhor Antônio Diniz, ele que é proprietário do Balneário Portal de Santana. Senhor Antônio Diniz, este evento maravilhoso, como é que está? Casa cheia, tudo ok, tudo como esperado? Tudo esperado. Esse aqui, eu costumo dizer que esse evento aqui é o evento mais importante da nossa cidade. Tem trazido gente de toda a região, das cidades vizinhas, dos estados vizinhos. Então hoje é o quarto ano que a gente comemora esse evento. A gente tem feito um esforço grande para atrair gente de outras localidades, para trazer turistas para a nossa cidade, para trazer gente de outros estados e conhecer nossa cidade melhor, que é uma cidade tão rica de coisas naturais como a água e como tantas outras diversidades que tem aqui no nosso município. Então a gente tem que se esforçar o máximo possível para trazer cada ano mais. E esse ano tem suprido a expectativa, cada ano tem aumentado. E a gente tem feito de tudo para que esse evento cresça e cresça cada dia mais. Qual a emoção do senhor quando o senhor fez esse local? Qual era o sentimento do senhor para trazer riqueza para Santana de Mangueira? Qual o sentimento do senhor agora, sendo realizado com este evento, agora aqui em Santana de Mangueira, trazendo toda a região para cá, para esse balneário? Felicidade, um sentimento de felicidade. É um sentimento que me deixa feliz. Até porque aqui então, antes de eu nascer, aqui já era um campo de futebol, foi acabado. Então quando a gente comprou esse terreno, a gente já tinha essa vontade de transformar esse lugar num campo de futebol, numa área de lazer, para que o povo de Santana tenha um lazer na sua cidade e o povo da região tenha um lazer. E eu acredito, esse local aqui ainda vai crescer muito e vocês ainda vão ouvir falar muito nesse local, porque essa é a nossa satisfação, esse é meu prazer. E aqui a gente não tem feito tanto pela parte financeira, mas a gente tem feito aqui pela parte emocional, pelo prazer da nossa vida, pelo prazer de ter um ambiente bom no Vale do Piancó, para atrair, como eu tenho dito, todas as regiões do Vale e outros estados vizinhos. Então a cada dia a gente tem feito e se esforçado para crescer mais. Então o meu sentimento é um sentimento de felicidade. É isso. Falamos agora com o senhor Antônio Diniz e agora confira mais imagens no local balneário Portal de Santana. O senhor Antônio Diniz e agora confira mais. O senhor Antônio Diniz e agora confira mais. O senhor Antônio Diniz e agora confira mais. E aí Estamos aqui com o Samaro, que fez o único gol da partida que decidiu placar. Samaro, jogo difícil, mas com a vitória. É, o jogo foi bastante difícil, mas graças a Deus é uma vitória, a gente jogou bem a maioria do tempo, eles recuaram bastante o segundo tempo, graças a Deus eu tive a sorte de fazer o gol e a gente saiu com a vitória. É isso mesmo, o Top Society ganhou mais uma aqui no torneio Portal de Santana. Estamos aqui com o Osto, que é proprietário do Top Society, que é lá de Conceição, além de ele fazer uma Society lá para o povo da nossa região, ele contratou vários jogadores, o time é de Conceição, mas não tem nenhum jogador de Conceição, como é que é isso? É, justamente, a gente faz uma base com todos os atletas do vale, a gente tem jogador de Biara, Conceição, Itaé, daqui da própria Santana, então a gente junta os amigos que a gente tem, fazendo esporte junto, para que consiga dar segmento ao trabalho, não só lá, mas também nas cidades vizinhas, né? Aqui o Antônio Diniz é um grande amigo nosso, sempre que a gente promove evento também está lá com a gente e a gente conta sempre que pode estar aqui com eles também. Expectativa de ganhar o torneio? Se Deus quiser. Valeu. Estamos aqui com a equipe de arbitragem do Balneário Portal de Santana. Aguenta até meia-noite apitar todos os jogos? Aguenta, aguenta, muito cansado, mas a gente aguenta, a gente está aqui para dar o máximo da gente, tanto eu como o Vigílio, a gente está aqui para mostrar o que a gente sabe e passar para quem está nos vendo aqui fora, tanto fora como vai ver, escutar vocês falando da gente aí. Vai ser nosso melhor e esperamos que os times colaborem com a gente e confiando em Deus, a gente vai chegar até as finais, vamos apitar e fazer uma boa partida com os dois times que vão para as finais. Está tranquilo aí esse jogo, os jogadores estão reclamando muito, como é que está a emoção do jogo? A emoção do jogo você sabe como sempre, muitos jogadores reclamam, mas a adrenalina, a gente sabe que a adrenalina é grande, mas a gente está aqui para fazer uma boa arbitragem e com fé em Deus a gente vai chegar às finais sem problema nenhum. O que você fica com a gente vai chegar às finais? Eu vou deixar o tipo de surfazo, eu vou deixar o tipo de surfazo aqui pra todas elas que eu vou deixar aqui, eu vou deixar o tipo de surfazo aqui, eu vou deixar o tipo de surfazo aqui. Está bom, não é? Está certo! Para você deixar o tipo de surfazo aqui, não tem só o tipo de surfazo aqui? É legal. E bem, é legal. Está doido, está doido, está doido. Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Estamos aqui com o Barli, jogador rodado aqui da região do Vale do Pinhacó, acostumado a grandes confrontos e este mais um na sua carreira. Como é que está aí? Essa lenda está saindo tudo em paz, todo mundo jogando na bola, dois times conhecidos, tudo numa cidade só. E tendo só a agradecer aos meninos e presenciar por um torneio tão bonito como estão fazendo no campo tão bom. O que é que está acontecendo? Número 8 do time do Fluminense, lá de Diamante. Olha, um jogo clássico, todo mundo se conhece, mas dentro de campo não tem amizade não. Inclusive a maioria dos jogadores, a gente atua junto no time de Diamante. Aí a rivalidade, desde já de Diamante, aí vem pra cá. Dois times a gente se conheceu no primeiro jogo e agora. E é isso aí, a gente quando se encontra ninguém quer perder, né? É futebol, né? Mas é a vontade de se avançar. A equipe do Fluminense da cidade de Diamante foi a grande campeã e levou o prêmio de R$ 1.200, um troféu e medalhas. A segunda colocação ficou com uma equipe local que embolsou a premiação de R$ 600, mais troféu e medalhas. Definitivamente, o domingo foi bem diferente para quem fez a opção de conhecer o balneário Portal de Santana, o melhor ambiente da região do Vale do Piancó. Música 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 Música